Hum, o chocolate tá uma delícia! Ai, meu Deus! A minha glicose tá baixa, eu tô passando muito mal. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, tem uma mocinha ali, será que ela pode me ajudar? Ai, mocinha, eu tô passando muito mal, minha glicose baixou. Será que tem como você me dar um chocolate desse? Só um pedacinho, só pra me voltar ao normal? Claro que não, né? Você acha mesmo que eu vou dar esse chocolate pra você ainda? Eu nem te conheço, você enxerga? Nossa, moça, mas é só um pedacinho, eu tô passando muito mal. Se você não me der esse chocolate, eu vou desmaiar. Você não tem mãe, não, aliás? Mãe eu tenho, né? Mas minha mãe não fica pedindo nada. Meu Deus, por que eu não ajudei ela? Agora ela desmaiou. Moça, acorda, moça! Eu não tô com o meu celular aqui. Moça! Ai, deixa eu ver aqui se ela vai acordar com esse chocolate. Aqui, olha, moça. Come, moça. Isso, isso. Isso, eu acho que ela vai acordar. Ai, moça, graças a Deus que você acordou. Me desculpa pela minha atitude. Minha atitude foi horrível e eu prometo, eu nunca mais vou fazer isso. Hoje eu aprendi uma grande lição pra minha vida. A gente sempre tem que ajudar as pessoas quando a gente pode. Aqui, ó. Pode levar esse chocolate pra quando você precisar. Muito obrigada, mocinha. Você me ajudou mesmo, tá bom? De nada. Tchau. Pessoal, vocês têm o costume de ajudar as pessoas que você não conhece? Se ainda não tem esse costume, passe a ter. É muito importante. Tchau. Tchau.